Que ano em família, estamos todos abelizados Se liguem na paródia que eu acabei de fazer pra vocês Tamo junto! Uh, na rocha! Final do Paulista com os meninos da base E sem ajuda externa nós que levantou a taça Ninguém imaginava que o ano seria assim Mas de alguma forma o melhor estava por vir E veio a liberta que era a obsessão E em cima do Santos nós fomos campeões Renato Gaúcho começou com chororô Mas a Copa do Brasil foi os porcos que picou E o Palmeiras, tão vai vendo Atropelou com o Abel que é um gênio E o Palmeiras, tá entendendo Deixou os irais chorando, tudo sem tremio Ele veio do outro lado do mundo Em quatro meses ele mudou tudo Mudou tudo Se eu te contar você não acredita Meu rival ainda deve marmita Deve marmita Tá negativado? Liga na Crefisa Vocês vão ter que me engolir É o maior campeão do Brasil! Achou que do São Paulo eu estava esquecendo Se iludiu com o brasileiro E o título foi perdendo Ninguém imaginava que o ano seria assim Filado internacional parece que nunca tem fim Palmeiras é gigante Isso já foi provado Pena que não teve Torcida no estado Chegamos de mocinho e desacreditado Mas o Abel provou que tava todo mundo errado E o Palmeiras, tão vai vendo Atropelou com o Abel que é um gênio E o Palmeiras, tá entendendo Deixou-se e vai chorando Tudo sem tremio Ele veio do outro lado do mundo Em quatro meses ele mudou tudo Mudou tudo Se eu te contar você não acredita Meu rival ainda deve marmita Bebe marmita Ai, pau Se eu fosse você eu chorava que esse ano tem mais, hein Segura a minha tripsicoroa Fui Fui